Hoje eu vim jogar um novo jogo de Jujutsu Kaisen, cara, o Jujutsu Infinite, esse jogo aqui é um jogo que ele tá em beta Eu tive que pagar 30 dólares pra poder jogar ele, eu espero que cada centavo do meu dinheiro valha a pena Na moral, por favor, velho, você tá vendo esse vídeo? Na moral, por favor mesmo Deixa um gostei, deixa um comentário, mano, pra me ajudar a esse vídeo, tipo, dar uma engajada um pouco maior Porque eu gastei 30 dólares, 30 dólares, só pra jogar isso aqui, mano Então, assim, foi 150 reais, 30 dólares hoje em dia, tipo, dá uns 150 mil reais, imagina, brincadeira Faz 150 reais definitivamente pra jogar esse jogo E, bom, vamos ver se ele é bom ou não, porque pra custar tão caro deve ser bom, né Cara, esse aqui é o primeiro jogo de Roblox que eu vi que, bom, você não compra Early Access com Robux, né Você compra com dinheiro de real, e tem mil pessoas jogando, o jogo custa 30 dólares, tá um detalhe bem importante Detalhe bem importante nisso E também, claro, as técnicas são bem diferentes do que eu já vi Tem o Idly Transfiguration, que tá em Special Grade E na Legendary, por exemplo, tem a Judgment Que é, bom, uma técnica de um cara que ele é meio que juiz em Jujutsu Kaisen Isso é bem diferente do que eu já vi Bom, beleza Tá, pô, que merda faz que eu fiz? Oxi Tá, o Gojo virou pra cá, vamos ver Pra mim, aprender as coisas com... Ele tem como eu aprender as coisas com ele, só que custa din... Eita, pô Só que custa dinheiro Máximo técnico... É, eu não tenho dinheiro nenhum, né, então não tem nem como E tudo custa 20 dedos Sukuna e mais, tipo... Ah, esse aqui é mais tranquilo, né 7.500, só que eu tenho dinheiro Se eu comprar dinheiro... Ah, tem como comprar duas vezes XP Tem como comprar dinheiro Olha, tem como comprar o bagulho do Toji, mano Tá, será que esse jogo também tem códigos? Mas eu acho que eu ganhei... Caraca, eu ganhei muito dinheiro com esses códigos, tá? Eu tô com 600 e poucos mil, mano Tô com muito dinheiro mesmo Tá, agora eu já posso falar com o Gojo E, bom, pedir uma promoção Que eu tenho dinheiro pra caramba Posso pedir mais? Ah, posso Agora ele pede um item Deixa eu ver, funny item Ah, olha Que da hora Cara, é definitivamente um vestido isso Pronto, agora sim, beleza Agora, agora tá legal Agora tá legal Ele é forte Enable, disable Não, não quero nada disso, mano Porque, pelo que eu vi, isso custa Robux Shinigamis Ah, tá Beleza Caraca, vai ter como você dar roll de Shinigami, mano Que bagulho... Uau Os status... Ah, tu aumenta os status também Tanta técnica Skills, olha É bem barato, né Pra quem tem muito dinheiro Tipo, eu tenho muito dinheiro mesmo Então é bem barato Agora eu tenho duas skills que eu posso usar Esse dia de mentirão Caraca, que lindo E o The For Mad Fish Caraca, que lindo Cursed Tendril E Rising Kick Caraca, que lindo, mano Uau Ah, claro, pô Eu tenho que ir pros lugares pra... Oh, que foda Caraca Igual no bagulho de Jujutsu Que da hora, véi Tá, missões De novo ali o bagulho Eu tenho os mesmos personagens aqui, né Tem o Gojo também Pra te ensinar algumas coisas caso você precise Pra expansão de domínio Pô, 20 dedos de Sukuna é sacanagem, né Eu tenho que matar umas 20 maldições special As missões... Caraca Eu aceitei uma quest qualquer aqui Caraca Zen Force Wave Room Cara, bom que é bem rápido, né O jeito de você andar aqui Não é nada enrolado Eu só não achei até agora nenhuma maldição Nem nada específico Mas acho que conforme eu for andando por aqui Eu vou achar alguma coisa E vou tipo, igual um... Sei lá, igual um Demon Slayer da vida Logo deve aparecer algum bicho aqui pra me enfrentar Caraca, onde que é essa merda? Se eu pular aqui eu vou de F, provavelmente, né É isso mesmo Onde que é essa merda? Eu acho que é uma coisa que não tá pronta ainda, sério Tipo, de fato, não tá pronta Certeza Tenho certeza absoluta que isso não tá pronta ainda Certeza Ah, Exorcise 10 Tá Isso aqui parece ter uma coisa a ver com batalha Então vamos lá Lá pra trás eu entendi que não tem nada Aqui lá é meio que bugada Uh, que foda Eu não entendi qual foi a boa Se apareceu alguma cursa Alguma cursa de algo assim, tá ligado? Talvez eu tenha que vir aqui Que que é isso? Beginner Blacksmith Talvez eu tenha que vir aqui, então Pra upar de nível Porque eu não vejo mais player nenhum aqui, tá ligado? Será que tem que ter 10 players aqui? Ou não começa Qual que é a boa? Eu quero muito tentar entender agora Eita, pô Só vi agora Caraca, o VP desse jogo é bem legalzinho, mano É que eu quero upar a mestre dos meus negócios, amigão Caraca, mas os skills demoram um pouco pra voltar, né? Vem cá Ah, ganhei Boa, ganhei sim Ganhei e levo, inclusive, também Que merda é aquela dali que não toma dano? Ufa Caraca Da hora Esse meu judgment aqui é muito bom, velho Ah, uma nova skill Caraca, essa merdinha aqui é meio forte, sabia? Skills Divergente e Fist Activation Da hora Só que eu acho que eu tenho que estar algum level pra poder Ah, não Eu já tenho um level Eu tô level 7 Agora que eu fui ver, mano Oh, caramba Ele aumenta meu dano Calma aí Eu tenho que deotar ele usando meu outro skill agora Não, foi errada Poxa, que droga Fazei skill errada Caraca, ganha ponto pra caramba Caraca, cada up ganha muito ponto Pô, o PVP desse jogo é bem legalzinho, mano Na moral Ele é muito daorinha Tipo, muito, muito daorinha mesmo, velho Ah, eu acho que eu sei porque eu ganhei muito level Completou uma missão que eu tava de fazer Muito pra ver que foi isso Porque, tipo, eu acho que eu tava fazendo uma missão de deotar 10 desse aqui Pelo que eu tinha visto Eu só não entendi muito bem qual é a questão dos coisas amaldiçoadas aqui Porque eles são bem diferentes Tipo, mas os ataques são muito daorinhas Mas eles são bem diferentes As maldições são muito diferentes do que a maldição de Jujutsu Não sei se as maldições aqui, por exemplo, que eu tô batendo contra são fortes Mas elas são bem diferentes Muito, muito diferentes mesmo Caraca, não foi derrotado? Que merda Opa! Peguei level up na minha nice skill que eu queria Mas esse bicho aqui não me dá level up, é sacanagem Sério Porque ele é meio difícil de derrotar Ele é bem fortinho até E a batalha desse jogo é muito boa É, tipo, impressionante, velho O quão bom que é Ele é muito liso, cara Cara, é muito lisa a batalha desse jogo Tipo, muito, muito lisa É muito daorinha É, tipo, muito legal Calma aí, pô Deixa eu ver minhas skills aqui agora Ah, tá Tem que ter muita Master, né? É, tem que ter muita Master Mesmo pra usar mais algumas coisas A Master é bem alta Mesmo eu já tô no Com Master Tipo, 10 é quase nada isso Caraca Mas meus ataques são muito foda, tá? Tipo, muito, muito foda mesmo, velho Meus ataques são muito massa Os ataques do jogo são muito massa Mas dá bem real Os ataques do jogo são, tipo, super massa Tipo, óbvio que não tem muita coisa pra você fazer por enquanto Tá ligado? Mas os ataques são super daora, mano Tipo, de repente, esse jogo é muito bom Muito, muito bom Não sei se contra a player, como é que vai ser Mas, tipo, contra a maldição mesmo É perfeitinho O bagulho é muito bom, mano Será que nessa coisa toda que eu fiz aqui Eu já ganhei um dedo de suco, mano? Deve ser um socão pra cima, né? É isso mesmo Caraca, que daora! Nossa! Caraca, que massa, na moral Sério, que massa Tirando pelas maldições que são meio estranhinhas Por enquanto, mas De resto, muito foda Esse jogo é muito bom, velho Quando ele sair vai ser muito daora Tipo, muito, muito, muito daora mesmo O MP dele é muito bom Não tem, tipo Não é um bagulho que irrita É muito bom, velho Não é aquele PVP travado Nem nada É bem solto Cara, por que me dá do... Tá upando só minha judgment, velho A minha outra que é do Marrito Nupa nem ferrando O Marrito é a mais demorada pra upar, velho Caraca, eu tenho algum dedo? Não, não tenho nenhum dedo Caraca, que daora Mano, esse jogo é muito bonzinho, velho Ah 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 Tá Entendi, pô Então, tipo, esse bagulho que eu coleto Também vale de alguma coisa Pô, tinha melhor noção Pô, pra falar a verdade Nem que eu não tinha melhor noção Não tinha nem preparado Não tinha nem reparado neles, velho Eles dão um ponto de status E também, bom Eu posso gastar eles em vida É bem útil esses talismazinhos no chão, hein Bom, só que eles aparecem por wave, eu acho Quando você é derrotado Você volta, né? Cara, esse jogo é muito daorinha Sério, ele é muito, muito daorinha mesmo Eu curti Olha, eu tô no servidor com mais pessoas agora Eu curti bastante Tipo, as missões você pega ali Vai fazendo a wave, tá ligado? É... Igual essa daqui Qualquer missão aqui, manda real Posso pegar e posso fazer na wave Olha a missão de... Special grade Kyukursu use Haruko Hiro Suzukazu Yoshitoki Matsuki Orimi Caraca Que, mano, deve ter muita coisa legal Mas pelo que parece Você só pode fazer aqui pela wave, tá ligado? Ahn... Deixa eu ver Eu consigo falar com o Rojo agora aí Alguma coisa, acho que não Eu não tenho esse... Ele é um relix Eu teria de fazer alguma missão Pra ganhar isso Muito provável Muito, muito provável que eu teria de fazer uma missão por aqui Eu sou grade 4, né? Então eu poderia... Chest Ah, aqui, ó Common chest Um exorcismo E essas coisas mesmo Eu precisaria de... De tentar pegar nesse baú O negócio que o Godill pede pra mim evoluir Cara, mas o jogo é muito bonzinho, velho Eu achei muito massa Tipo, super divertido Os ataques são bem leves e bem bonitos também Não são nada feios Então eu vou fazer uma missão por aqui Eu vou fazer uma missão por aqui Eu vou fazer uma missão por aqui